A Prefeitura de Governador Valdares inaugurou nesta quarta-feira o Polo de Transformação Digital. Equipamentos de última geração, oficinas e laboratórios modernos. Está aqui na tela, pode balançar. O ambiente, que abrange cerca de 500 metros quadrados, tem estúdio de gravação, sala de jogos, simuladores virtuais, telão de LED para divulgação de informações, sala de manutenção, que inclusive, alguns alunos já faziam o conserto de alguns eletrônicos. Há também uma área de programação e, por falar nisso, o Ezequiel já montava um desenho. Eu estava fazendo a carinha feliz e tal. Você pode mostrar para a gente? Posso. Alguns adolescentes estavam concentrados na sala de programação. Olha, eu meio que estou sem palavras, porque, nossa, eu estou encantada. São muitas coisas, assim, que eu nunca tive acesso, mas eu sempre acompanhei pela internet. Então, eu estou realizando um sonho. Eu achei incrível, tipo, eu nem esperava muita coisa, né? Mas, nossa, achei muito legal o espaço aqui. Não, realmente eu não estava esperando muita coisa. Achei que ia ser algo simples, não imaginava, mas eu achei incrível o lugar. Para mim é um sonho, porque eu nunca imaginei estar aqui. Estou gostando bastante, muito diferente. Não imaginei que ia ser desse jeito, ter isso tudo. Do microbeat eu sei bastante, por causa que no Ivo eu faço. Já fiz entrevista com o Prata, esses trem, então eu sei, mas nunca imaginei estar aqui. E é um sonho realizado. O Polo de Transformação Digital vai atender os quase 20 mil alunos da rede pública de Valadares. Para o secretário de Educação, José Geraldo Lemos Prata, a inauguração do Polo é um grande avanço para a área educacional. Nós temos 20 mil alunos da rede pública municipal. Então, nós vamos aqui, como eu te disse, é um banco de talentos. Não adianta trazer quem não quer. Aqui é o local para que quem quer venha realizar o seu sonho. E se a gente tiver alunos demais querendo realizar o sonho, a gente vai expandir o polo para que todos tenham oportunidade. É a inauguração de um polo digital, onde nós já queremos que nossos alunos saiam da escola programando, ou seja, preparados, aqueles que têm aptidão, é claro, para o mercado de trabalho. Então, esse é mais um passo para oportunizar os alunos da rede pública municipal, já o mercado de trabalho, né? Então, isso faz com que Valadares seja reconhecida no Brasil como uma cidade da educação, e principalmente da educação digital, do mercado digital, e tem tudo a ver com o mercado mundial hoje. O ambiente faz parte do projeto Poder Digital, parceria entre a Prefeitura de Governador Valadares e o IBGS, o Instituto Brasileiro de Gestão Social. Esse polo, ele é inicialmente disponibilizado para os alunos da rede pública municipal, mas é aberto a toda a população da cidade, para que eles possam ter a oportunidade, não de serem usuários de tecnologia, mas passarem a ser desenvolvedores de tecnologia. Então, o polo de inclusão digital, ele ensina, por exemplo, programação de gremes, programação de jogos eletrônicos, programação de realidade virtual e realidade aumentada, e outras tecnologias que podem ser, inclusive, exploradas comercialmente por esses jovens e não tem limite de idade. Nós temos aqui cursos profissionalizantes também para terceira idade. Aí, tecnologia, seja bem-vinda, né? Isso é muito bom. Aplausos aos envolvidos aí, hein? Polo de transformação digital. A molecada aí que tem criatividade é usar a tecnologia aí, quem sabe até para descobrir uma nova profissão, isso é muito bom.